E fala galera, tudo bom com vocês? Trazendo mais um vídeo aí pro canal, Silas Araújo, sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Galerinha e galerinha, vídeo aqui de hoje trazendo mais um gameplay pro canal, dessa vez o nome do jogo é chamado BTS, Ace Land, Intel, SOM. É um jogo aí que foi lançado recentemente na Play Store, decidi estar trazendo ele aqui hoje. Pra vocês curtiram o jogo aí, já sabe, deixa aquele like, aquele comentário pra fortalecer, pra eu entender que vale a pena aí estar trazendo continuação do jogo, trazendo mais vídeos, beleza? Também não esquecer de assistir o vídeo bastante do começo ao fim, só possível aí pra dar aquela relevância e mostrar que vocês realmente curtiram o jogo. Se você quer novo no canal, não esqueça de se inscrever no canal, pra não perder nenhum vídeo. Vamos que vamos, bora pra gameplay aqui, primeiramente aqui falando pra gente fazer o nosso login com a nossa conta do Google, vamos fazer aqui. Beleza, bora lá pro joguinho, temos aqui uma historinha bacana, a gente pode estar acelerando aqui a história, ó, colocando duas vezes. A gente pode ver na história ou a gente pode simplesmente clicar aqui em skip, dar aquela skipada, aquela pulada, bacaninha, já vamos direto pro jogo, vamos ver como é que é. Beleza, começou aqui, é, clique no botão, botão de puzzle, vou fazer aqui o play, beleza, vamos ver como é que é. Ok, temos aqui o level 1, assim é o joguinho aqui pra gente estar fazendo, combinando aqui as cores, né. Ok, temos aqui, eu não sou muito bom nesse joguinho de combinar cor não, mano, mas vamos que vamos. Beleza, talvez vocês, vocês que manjam aí, talvez vão ver eu errando, mas vamos que vamos aí, ó. Olha só, ganhei, olha só, que mágica. Como eu sou bom, cara, eu não sabia que era tão bom assim. Bacaninha, vamos continuar aqui. Quando eu vi que era jogo do BTS, eu achava que ia ter música, mano, ia ter direito autoral e eu não ia poder jogar. Eu espero que não tenha música do BTS nesse jogo, cara. É o que eu espero. Tá em inglês aqui, né, bacaninha, legal. Dá aquela skipada bacana. Vamos pra selecionar qualquer uma, vou selecionar qualquer uma aqui. Vamos esquipar aqui de novo, beleza. Nice. O Jin aqui tá feliz. Vemos uma recompensa que vou ter passado a missão. Eu nem sei o que eu fiz. Próxima missão, explore a ilha, repare o bote. Vamos explorar a ilha, vai. Mas a gente tem que fazer aquele joguinho de novo. Ok, vamos dar o play aqui, level 2, hein. Vou fazer aqui agora o level 2, bora ver aqui como é que vai ser. Beleza, nível 2 aqui. Tá falando pra gente fazer 23 morangos e 23 da folha verde, né. Ok. Ó, consegui aqui a folha verde, mano. Tá falando pra clicar nisso aqui. Ah, clicar duas vezes nele. Então aquele bolo não precisa estar... Não precisa, tecnicamente, estar... Arrastando, né. Você pode clicar duas vezes também. Não, não tenta me ensinar que você vai fazer merda, mano. Eu sei jogar. Você não tem que estar me ensinando, cara. Tem que arrastar pra cá, pronto. Ganhei várias. Olha só, olha só. Que ataque de mágico. O jogo querendo me ensinar, mano, como é que joga. Olha só. Caramba, ganhei, mano. Já ganhei, já. A missão eu já fiz, já. Pronto, consegui. Taca a bombinha pra cá, ó. Ah, já acabamos já, mano. Que fácil foi, hein. Foi tranquilão nesse level 2. Isso é mais fácil que a primeira. Beleza. Dupe. Dupe. Ganhamos aqui, bacaninha. Vamos pra próxima. Ok, continuando aqui. Dá pra arrastar agora? Ah, dá pra gente arrastar aqui, ó. Dá pra girar, não. Só dá pra aproximar. Olha só, que coisa bacana. Você pode aproximar, você pode distanciar. Aí a gente tá dando um beijo ali, bacana. Eles caíram aqui no meio do nada, né. É uma ilha aqui que eles acabaram caindo. A gente tem que ir fazendo as missõezinhas disponíveis lá embaixo. Temos as missões aqui no canto esquerdo. Aqui embaixo que a gente tá fazendo. Deixa eu clicar aqui nelas. Changes. Pode estar escapando. Nickname. Não, não quero ser nickname. Deixa eu mudar meu nome aqui rapidão. Eu acho que eu mudei meu nome, cara. Era... Eu não tenho certeza se eu mudei meu nome não, mano. Eu cliquei no meio da tela ali. Eu tava falando pra clicar em OK. Mas eu cliquei no meio da tela e saiu. Tava falando pra aclamar algumas coisas. Olha só uns negocinho bacana que a gente ganhou aqui no Mailbox. Beleza. Coletamos os que tinha pra coletar aqui. Eu mudei meu nome? Onde é que eu vejo meu nome? É lá em cima? Lá em cima no perfil? Lá no canto esquerdo? Vamos ver? Aí, é aqui mesmo. Meu nome não mudou. Deixa eu mudar de novo, então. Beleza. Changes. Nickname. É muito longo. Ah, você tá de zoeira com a minha cara, mano. Nome muito longo. Você já tá me zoando, mano. Tem nem o quê? Tem nem 13 caracteres nisso aqui, mano. Que jogo de zoeira. 10 letras. 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aff, mano. Não gosto de jogo que tem. Que não dá pra colocar nome pequeno. Que não dá pra colocar nome grande, quer dizer. Que raiva que isso me dá. Beleza. Vamos continuar aqui fazendo nossas missões. No canto esquerdo ali. Explore a ilha. A gente não já explorou a ilha? Eu achei que eu já tinha explorado a ilha, mano. Ah. Eu acho que agora eu entendi. Cada missãozinha daquela a gente tem que usar uma estrelinha. E pra ganhar as estrelinhas... É isso aí mesmo. Pra ganhar as estrelinhas a gente tem que fazer aquele joguinho lá. De puzzle, beleza? De puzzle. Aí o que acontece? Repare o bot. A gente não consegue reparar o bot porque a gente tá sem estrela. Aí pra ganhar a estrela a gente vai jogar aquele joguinho lá de novo. Level 3 agora, hein? Level 3. Cada vez mais difícil. A segunda até agora foi a mais fácil de todas. Pelo menos pra mim foi mais fácil que a primeira, a segunda. Tá falando pra gente pegar 27 flores e 27 tartaruguinhas. Beleza. Ok. Vamos colocar aqui a bomba. Boom. Pegamos o que tinha pra pegar aqui. A bomba agora de novo. Clica nela. Boom. 20. Ok. Agora caiu pra 20, certo? Temos que pegar 20. Quantas chances nós temos pra pegar 20? É que eu não sei bem, cara. Acho que é 93 chances, cara. Deixa eu jogar aqui. Pum. É 92 chances a gente tem aqui pra jogar. 91. Agora tá marcando ali em cima. Tem um número 91 ali. Deixa eu jogar isso aqui. Ok. Ok. Olha a bomba. Boa. O que é que se diz que o voador faz? Ah, ganhamos já. Tranquilão. Ganhamos mais uma. Terceiro aqui de boa também. Sem nenhum mistério, sem nenhum segredo. Vamos lá. Ok. Ganhamos uma estrelinha aqui agora, né? Agora nós podemos fazer mais uma missão aqui. Eles continuam aqui. Meio loucos da cabeça. Eles continuam aqui na ilha deserta. Certo. Vamos aqui. Podemos comprar coisas. Eu cliquei ali na pá. Dá pra colocar coisas aqui na nossa ilha. A gente pode meter uma plaquinha ali. E tem também um negocinho aqui, ó. Isso aqui é o quê? É tipo um negócio de jogo, né? A gente coloca aqui assim. Eu não sei que globo louco é esse não, mano. Eu sei que tem um globo aqui agora. Arm, bomb e slant. É uma bomba isso aqui, né? E tem isso aqui também. Tá, deixa eu arrumar isso aqui melhorzinho. Onde será que eu posso colocar essa placa? Essa placa faz sentido ela ficar perto aqui do cruzamento, né? Era pra colocar ela aqui no meio, na verdade, né? Mas não dá pra colocar as coisas no meio. Ou dá. Não dá, pô. Tem que ser nos quadradinhos brancos. Tá, então eu vou colocar ela mais perto aqui do cruzamento. Das... Das... Dos caminhos. E essa coisa louca aqui eu vou colocar aqui, mano. Pronto. Tranquilo. Eu editei aqui bacana. A minha ilha. Olha só. Bem legalzinho. Agora podemos fazer a missão aqui e reparar o bot. Vamos separar o bot. Vamos lá. Nice. Conseguimos aqui. Passamos mais uma missão. Vai liberar novas missões agora? Liberou novas missões. A gente tá fazendo. Deixa eu ver aqui em configurações. Tem a opção de colocar em... Português? Não. Só tem inglês e espanhol. Ok. Certo. Temos aqui... Espanhol é mais fácil de entender que o inglês, né? Às vezes. Mas tranquilo. Vamos continuar aqui. É, temos que continuar fazendo nossas missões. Estamos aqui no nível 4, né? Vamos fazer aqui o nível 4 agora. Beleza. Nível 4 aqui falando para a gente coletar apenas 4. Apenas 4 florzinhas, cara. Parece fácil. Tá falando para clicar. Conseguimos. Como é que eu faço agora? Peãozinho. Ah, o peãozinho ele pula. Ah, bacaninha. Ganhamos. Tem que juntar 4, né? Você juntando 4 iguais vai surgir o peãozinho. Aí você consegue estar clicando no peãozinho. Ele vai pegar as flores brancas para completar a missão. Beleza? Certo, certo, certo. Completamos mais aqui mais uma missão. Vamos lá. Vamos ver no que é que vai dar isso aqui. Só um tempo depois. O que eles vão fazer aqui? Deixa eu dar uma esquipada. Eu seleciono aqui. Eu nem vejo quem eu selecionei, mano. Ok. Aumentou aqui o rosinha. Aumentou aqui o... Acho que é a experiência dele. Sei lá. Eita, vamos ter que conseguir duas estrelinhas agora, hein? Duas estrelinhas vai ser difícil, cara. Vai ser meio complicado de conseguir. O que mais tem configurações aqui? Save e progresso. Ah, dá para salvar o progresso? Ah, sim. A gente já está logado com o Google, né? Então, eu tenho que salvar aqui. Tem aqui inquéritos. Eu não sei o que é isso. Tem comunidade, notificações. Tem aí o som, né? Cupons. Esse cupom aqui é... É código? Sei lá. Ok. Tem aqui em cima. Aqui em cima faz o quê? Eu coloquei nesse negócio aqui. Ah, tá. É para... Para selar tudo, né? Tem aqui os personagens aqui embaixo, no canto esquerdo. Ah, a gente pode estar editando eles aqui. Interessante. A gente pode colocar umas... Ah, não. Isso aqui não dá para colocar. Liberou nada, né? Está aqui com as roupas iniciais. Tudo inicial, né? Talvez dê para liberar. Aqui não tem shopping aqui para comprar as coisas, né? Em relação a nossa ira, não tem mais nada para estar colocando nela. Aqui nas missões aqui também, ó. Tem follow. Follow. Olha só. Tem uma galerinha aqui para a gente adicionar. Follows. Gift Login. Searching. Tem aqui o ranking. Quem é o mais top aqui? O mais top aqui tem 284 troféus. Está no level 1021. Caramba. Galera, que boa, hein? 1021 de level, mano. Os carinha aqui, gente bom, mano. Beleza. Ok, galerinha. Vou ficando por aqui. Esse aqui é o jogo, tá? Do BTS Land. Se vocês curtiram, já sabe. Descrever o like, aquele comentário para vocês se entender que vale a pena continuar com o jogo. O canal é muito bacana. Também não esquecer de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. O canal é vários gameplays, tudo para te manter atualizado. Com informações, entretenimento e curiosidade muito mais. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. E foi.